Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da ESPSEX. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para fabricar uma mesa redonda que comporte oito pessoas em sua volta, um projetista concluiu que essa mesa, para ser confortável, deverá considerar para cada um dos ocupantes um arco de circunferência com 62,8 cm de comprimento. O tampo redondo da mesa será obtido a partir de uma placa quadrada de madeira compensada. Adotando π igual a 3,14, a menor medida do lado dessa placa quadrada que permite obter esse tampo de mesa é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Beleza! O que o enunciado pede? Ele pede a menor medida do lado dessa placa quadrada que permite obter esse tampo de mesa. O tampo de mesa é redondo. Então, vamos fazer uma figura para representar essa situação. Veja só, para que não ocorra desperdício, a gente vai ter aqui um círculo inscrito em um quadrado, ok? Justamente para que a medida do lado da placa quadrada seja a menor possível, ok? Mas e aí? O que a gente sabe? Bom, a gente sabe que essa mesa deve comportar oito pessoas em sua volta e que a cada pessoa deve corresponder um arco de circunferência com 62,8 cm de comprimento. Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 8 vezes 62,8. Então, vamos fazer essa conta. Fazendo a continha, a gente encontra 502,4. Isso significa que o comprimento da circunferência é 502,4 cm. Com base nisso, a gente pode determinar facilmente a medida do raio da circunferência. E sabendo a medida do raio da circunferência, a gente vai poder calcular a medida do lado do quadrado. Porque aí o lado do quadrado, veja só, corresponde a duas vezes o raio da circunferência. Então, sabendo que o comprimento de uma circunferência é igual a 2π vezes o raio por um lado. E por outro lado, sabendo que o comprimento dela é 502,4 cm, a gente vai determinar o raio e depois, consequentemente, a medida do lado do quadrado, beleza? Então, vamos lá. A gente pode dizer que 2πr é igual, nesse caso, a 502,4. Ótimo! Aqui a gente tem uma multiplicação, vou reagrupar esses fatores. Eu vou escrever o π primeiro, aqui está. E já vou deixar juntinho aqui o 2 e o r, porque o dobro do raio do círculo corresponde ao lado do quadrado. Então, π vezes 2r é igual a 502,4. Agora, eu vou poder calcular o valor de 2r, dividindo por π dos dois lados. Desse lado, ele some. E do outro lado, a gente fica com 502,4 sobre π. Só que o π eu já vou usar como 3,14. Multiplicando por 100 em cima e embaixo, para que a gente possa trabalhar com números inteiros, em vez de decimais. Aqui embaixo, a vírgula desloca-se duas casas para a direita. Ao chegar ao final, não precisamos mais colocá-la. Então, ficamos apenas com 314. Aqui, quando a gente multiplica por 100, a vírgula desloca-se duas casas para a direita. A gente fica com uma casa vazia, que eu completo com zero. Então, a gente vai ficar com 5, 0, 2, 4, 0. Isto é, 50240. Agora, basta realizar essa divisão aqui, para que a gente encontre o valor de 2r. Isto é, o valor do lado do quadrado. Vamos fazer a divisão aqui no cantinho. Feita a divisão, a gente encontra 160. Então, a menor medida para o lado dessa placa quadrada deve ser de 160 centímetros. Item correto, item D de dado. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha feliz, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho